Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor. Ao Senhor, para honrar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Senhor. Coração Santo, tu herarás, do nosso encanto, sempre esperá. Coração Santo, tu herarás, do nosso encanto, sempre esperá. Jesus amado é, Jesus sedoso, Pai amoroso, fracasso de amor. Coração Santo, tu herarás, do nosso encanto, sempre esperá. Coração Santo, sempre esperá. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor, Jesus amado. Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que mais um ano estamos juntos para louvar e agradecer ao Senhor. Amém. 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 ressuscitado. O amor do Pai com toda a sua misericórdia e a comunhão do Espírito Santo com todos os seus dons. O amor da Mãe Maria Santíssima esteja contra todos. Bendito seja Deus, que doem reúne o amor de Deus. Precisamos deste momento entregar todos os nossos pecados. Pai, poderão nos orar com fé. Nada mais duvido é saber que podemos entregar todos os nossos pecados nos braços de Nossa Senhora, a nossa intercessora junto a Deus. Eu confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e o Vosso Senhor, que peguei muitas vezes por pensamento, palavras e atos de omissões. Por minha culpa e minha tão grande culpa, peço agora a Virgem Maria, os anjos santos, que nos roguem a Deus nosso Senhor, por minha mãe. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Digna, visitai esta mansão, Senhor Jesus, em companhia da tua doce Mãe, é como no seu de todos habitando, mas graça prometida, as famílias especialmente consagradas a teu divino coração. Tu mesmo amantíssimo e salvador do mundo, com o intuito de misericórdia, solicitaste dos homens por intermédio da tua serva Margarida Maria. A homenagem solene de universal amor ao teu coração, e que tanto amou aos homens, e pelo quais eles estão profamados. Por isso, toda esta família, atubindo pressurosa o teu chamado, em desagrado do abandono e de apostasias, proclamaste o coração sagrado, amado e soberano dela, e consagrate de um modo absoluto, as alegrias, os trabalhos, a tristeza, o presente e o futuro deste lado, de hoje para sempre, inteiramente o teu. Abençoe também os que, por vontade do céu, arrebatam a morte. Abençoe Jesus, os alzinhos, estabelece nesta casa que, de hoje em diante, é toda tua, o coração amante e o domínio da tua caridade. Infundem todos os seus membros o Espírito de fé e de santidade e de pureza. Faz que estas almas te pertencem unicamente, desapegadas do mundo e de tuas loucas vaidade. Abre-nos, Senhor, a chave sagrada do teu piedoso coração, e como arca de salvação, guarda todos nele, que são o teu para sempre. Reina sempre amado, bendito e glorificado entre nós, o coração vitório de Jesus, assim seja. E não devendo faltar ninguém, no lar querido, em hora tão solene, feliz invocamos a presença e a lembrança dos mortos, muito amados e dos ausentes desta família cristã, rezando por eles um Pai nosso e um Má da Anábia. Esse Pai nosso e essa de Maria, nós vamos rezar pela alma e do finado José Mané Pescador. E por todos os falecidos dessa família. Pai nosso que estás nos céus, santo e vindado seja o Vosso nome, venha a Vosso nome, seja bem a Vosso nome, assim na terra e do céu, com o nosso pecado da vida, e a 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 vida. Amém. Ave Maria.